Pois Cristo lhe diz, orai sempre, sempre, porque a resposta está na oração E o inimigo cairá vencido, cairá aos seus pés Em toda luta, em toda prova poderás vencer Aleluia! Senhoras, oh crente, com toda tua mente e o teu coração As forças do mal, destruí-te, tua fé ferir Não mais poderão Aleluia! Glória a Deus!